Eles são responsáveis pela coleta de dados do Censo Demográfico 2022, um trabalho fundamental para conhecer melhor o Brasil e definir ações de governo. E se não bastasse as dificuldades enfrentadas pelos recenseadores, principalmente as recusas em responder às pesquisas, eles também estão sendo algo de fake news. Uma mensagem que circulou nos últimos dias na internet afirmava que os profissionais contratados pelo IBGE estariam realizando uma pesquisa eleitoral para saber o voto da pessoa entrevistada. O absurdo não para por aí. Segundo a postagem mentirosa, os recenseadores aproveitariam a oportunidade para roubar a impressão digital dos eleitores. Tudo feito com a ajuda de um celular. O objetivo seria transferir a informação para uma urna eletrônica e assim permitir que um eleitor votasse no lugar de outro. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que no Censo Demográfico não são feitas perguntas sobre a intenção de voto das pessoas entrevistadas. O TSR reforça que nenhum aplicativo de celular é capaz de substituir a urna eletrônica física. E ainda segundo o Tribunal, não há possibilidade de se fazer uma cópia da impressão digital pelo celular para interferir na votação. Fique atento. Combata a desinformação.